E nós estamos com a vereadora Efigênia Mororó, direto do Congresso Nacional, em Brasília. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Helio. Boa tarde a todos os ouvintes que escutam a Rádio Regional nesse momento. Nós queríamos abraçar nesse momento o Zezé Carlos, que hoje está aniversariando. É só amanhã, Efigênia. É só amanhã o aniversário do Zezé e do Chico Zé amanhã, dia 25. Pronto. Mas a gente quer se antecipar, já que estamos aqui com o deputado Domingos Neto, e a gente já está transmitindo hoje. E queria estender também ao meu irmão, Francisco Antônio, à Georgiana, que hoje também é aniversaria. Eu vou passar aqui para o sábio, Helio, e depois o deputado Domingos Neto fala. Um abraço. Tranquilo, um abraço. Falou conosco a vereadora Efigênia Mororó. Nós vamos falar com o ex-prefeito deste município, Sávio Pontes. Prazer enorme no microfone do FD. Boa tarde. Boa tarde, Helio. Boa tarde a todos os amigos e amigas do nosso querido município do Ipú. Estamos aqui ligando para dar notícia em primeira mão. Mais uma vez, a gente está preocupado e trabalhando pelo município. Eu, junto com a vereadora Efigênia, viemos a Brasília com a audiência no Ministério da Educação para avançar aquele nosso projeto de levar o campus do Instituto Federal para o município de Ipú. Então, a nossa audiência no Ministério às 17 horas. E, com certeza, amanhã nós teremos boas novidades para o povo ipuense com relação ao campus do Instituto Federal. E eu aproveito aqui e registrar o trabalho e o apoio que o deputado Domingo Neto tem nos dado para que esse campus tenha ido para o nosso município. Inclusive, vou passar para o deputado que está aqui conosco para que ele possa também falar um pouco, que ele já fez o projeto de lei que implanta o campus do Instituto Federal aí no nosso município. Falou conosco o ex-prefeito do Ipú, Stavio Pontes. E nós vamos falar com o deputado bicampeão do Ipú, deputado Domingos Neto, jovem deputado, que é destaque na capital federal Brasília. Deputado, um abraço, muito obrigado, prazer enorme de falar conosco, comunicar conosco no microfone da Rádio Regional. O senhor está no UFD, trazendo uma excelente notícia para a população do Ipú. Boa tarde, Elio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Regional. Uma alegria poder voltar os microfones para mais um momento importante para o município e também para toda a região. E isso é algo que nós já estamos lutando há um bom tempo. Desde o ano, ainda em 2012, nós levamos o Stavio Prefeito ao Ministério da Educação para tratar do interesse de que no próximo plano de expansão pudesse estar contemplado o município do Ipú. Até hoje, quando nós já fizemos a nossa parte, o processo de criação de um campo exige que possa ser feito por via de lei. E assim eu apresentei o projeto de lei para que pudéssemos contemplar o Ipú. Esse projeto já está tramitando nas comissões, projeto de minha autoridade. E hoje, a nossa audiência marcada no Ministério, com o secretário de Ensino Profissional, o secretário Marcelo Férez, onde nós vamos tratar exatamente o plano de expansão dos institutos federais para que possa atender o município do Ipú. Esse é um desafio que nós precisamos vencer e temos feito aqui a nossa parte. Aproveito também para dizer que estaremos juntos agora, às 14 horas, também no Ministério da Educação, com o ex-ministro Cid Gomes, onde hoje será homenageado com a posição da sua placa lá na galeria dos ex-ministros. E viemos aqui aproveitar também para prestigiá-lo nesse momento. Bom, deputado, e a importância desse Instituto Federal aqui na cidade do Ipú. Eu queria que o senhor retornasse para contar essa história. Como é que foi, como é que foi a iniciativa desse projeto de lei e que vai gerar uma série daqui para frente de atitudes para a gente realmente esclarecer quem é o padrinho dessa história? No final de 2010, foi feito um primeiro plano de expansão dos institutos federais. A partir daí, iniciou-se já os estudos de viabilidade para outras regiões. Em 2012, nós estivemos no Ministério, responsável, prefeito, a Prefeitura se colocou totalmente em situação naquele momento para tratar no próximo plano de expansão que pudéssemos beneficiar o município do Ipú. Inclusive, já fazendo a nossa parte quanto a estudos de viabilidade, estudos de potencial regional, fizemos um levantamento do mapa aonde, quais eram os municípios que poderiam ser atingidos, a população em torno do município do Ipú. E precisa-se também de passar pela Câmara dos Deputados por via de lei. E essa coisa, eu não tenho nenhuma dificuldade de tentar discutir quem é padrinho, quem não é padrinho, até porque o autor da lei é o deputado Línguez Mestre. Quem quiser olhar no site, na internet, quem é que propôs, fez a propositura da lei para criar o Instituto Federal do Ipú, fui eu. Então, não tenho nenhuma dificuldade em poder saber disso, até porque não é meu estilo de tentar atuar politicamente como corrupião. E hoje nós damos mais um passo nisso, que é poder vir ao Ministério, já para apresentar o Ministério que a lei está tramitando na Câmara dos Deputados, e que nós vamos, junto ao Ministério, já garantir, que foi isso que eu já fiz também das outras vezes, todo o apoio na Câmara, na Comissão de Orçamento da Câmara também, para que nós possamos ajudar que o que depender do Orçamento Federal, nós vamos interceder na Comissão de Orçamento para que possa também estar garantido. Então, hoje será um dia importante, onde em ambas as reuniões, a primeira reunião, o primeiro onde vai ter a posição da placa, nós vamos estar com o Ministro da Educação, o Ministro Luiz Mercadante, e depois uma reunião mais técnica com o pessoal da Secretaria Específica da área dos Distintos Federais, para poder já ter uma reunião de trabalho sobre esse plano de expansão, onde nós vamos dedicar todos os nossos esforços para resolver isso para o bem do Ipú e da região. Está no microfone do FD o deputado Domingos Neto. Além dessa pauta, que é importantíssima e está lotada no dia de hoje, deputado, quais são as outras reivindicações levadas pela vereadora FGN e pelo ex-prefeito Sávio Pontes? Hoje eu não ia nem acessar, mas inclusive, o grande trunfo que nós já temos aqui, até o que muitas vezes é uma burocracia, por exemplo, o Icó, estava para perder a Universidade Federal porque não tinha terreno. E nós já vamos, inclusive, afirmar ao Ministério hoje aqui o termo de doação do terreno para a construção do Instituto Federal, que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser para matar qualquer dúvida do nosso compromisso e isso será fechar com chave de hoje todo esse processo. É isso que nós queremos aqui no dia de hoje. Aproveito, para antecipar as minhas contratuações, que amanhã o Zezé vai estar aniversariando e eu quero aproveitar para deixar o meu fraterno abraço a ele, a Toninha, o Diego, os amigos, que junto com a gente formou esse grupo e que também estão 100% envolvidos em poder ajudar o município do Icó. Grande abraço, deputado. Foi um prazer enorme falar com o senhor. Prazer é todo nosso. Um prazer abraço. Grande abraço. Saber se vai retornar aí o Sávio ou a Efigênia. Bom, desligaram, a gente está vendo esse... Você está escutando ao fundo, né, todo o comentário que eles estão no plenário da Câmara dos Deputados. E ele falou conosco durante... Agora começam 14 horas as sessões. E o interessante é que ele já adiantou hoje, o Zezé, que o terreno será doado. E não sei se você ouviu aonde é, você ouviu? Não ouvi bem, não. Mas como eu estou de fone, eu ouvi. Eu ouvi ao fundo o Sávio dizendo. No som ambiente aí o senhor viu? Pode dizer que era a mina. É, ao fundo eu ouvi o Sávio dizendo. Se você escutar depois o áudio, com bem atenção, você vai escutar a voz do ex-prefeito Sávio Pontes dizendo. Pode confirmar que o terreno, eu estou lá na mina. Confesso que não ouvi. Como você é sempre bem atento, bem perspicaz, captou essa mensagem aí do ex-prefeito. Pronto, é um assunto que rola desde 2010. Eu me lembro bem que eu perguntei aqui ao ex-prefeito Sávio Pontes, no ano de 2012. O prefeito Sávio Pontes, sentado nesta bancada aqui do meu lado. O senhor vai lutar pela Universidade Federal da Ibiapaba, a UFI? Ele disse não. Aí minha pergunta sequência foi por quê? Você ficou até constrangido, né? Por quê? Com a resposta. Por quê? Contrariado, digamos assim. Porque existia toda uma empolgação do Raíssão Ramon, do vereador Adriano Melo, do Marcos Sampaio. Dos universitários do Ipo. Dos universitários, nossa, do povo do Ipudo, de quem quer fazer um curso e não quer um deslocamento tão longo, né? E aí, quando o Sávio Pontes disse não, aí eu disparei. Mas por quê? Ele disse, olha, hoje a cidade de Sobral, que é a principal cidade da nossa região, ela não tem Universidade Federal. Ela tem um estadual que é a UFA. Ninguém tinha despertado para isso. Ela não tem Federal. O que existe em Sobral é particular. Há universidades particulares. E existe um campus da UFC. Com sede em Fortaleza. E aqui é só, vamos dizer assim, numa linguagem popular, uma filial aqui em Sobral. Então, a Sobral não tem Universidade Federal. Como é que eu vou lutar aqui para a minha região? Uma Universidade Federal, se a cidade que tem mais poder político não tem, se vier... Seria uma luta inútil, né? Aí ele disse... Uma luta em glória. É, se vier instalar uma Universidade Federal, vai ser para Sobral. Agora, eu prefiro, Hélio, lutar por uma coisa menor, que é um Instituto Federal. Aí tem condições. Nós já adiantamos esse assunto em Brasília, com o Domingos Neto. Sabe onde pisa, sabe. O Domingos Neto, com a sua assessoria, está estudando a viabilização. E, depois de toda a viabilização desse estudo, nós vamos ingressar com esse pedido. E nós vamos no nosso segundo mandato. Na época, ele tinha certeza que tinha um segundo mandato. No nosso segundo mandato, nós vamos ter esse Instituto Federal, aqui na cidade do Ipú. Foram as palavras dele. Naquela época, 2012, eu me lembro disso. E aí, rolou, rolou, agora chegou. O autor da lei é Domingos Neto. O relator é o deputado Capo Sabino. E hoje tem audiência com o Ministro da Educação. E tem depois com os assessores do Ministério. Dentro desses assessores, eu conheço um até demais, e você também, você entrevistou ele várias vezes. E o Dilvan Alencar. E Dilvan Alencar. Grande capacidade. E Dilvan Alencar. Por muitas vezes, consultor da educação. É, tenho certeza que ele será, ele está viabilizando também esse assunto para o Ipú. Quais são os passos? O passo para ser de um terreno. Eu ouvi ao fundo o Sávio dizer, olha, o terreno está doado. Eu vou doar o terreno lá na mina. O Sávio diz aí na gravação. Eu vou doar o terreno lá na mina. E o outro passo é fazer a audiência pública, com os universitários, com a sociedade ipuense. depois dessa audiência pública, daí é só a parte burocrática. Você viu que o deputado disse que vai viabilizar os recursos na comissão de orçamento. Já vai a comissão de orçamento para viabilizar os recursos para a implantação desse Instituto Federal do Ceará no Ipú. Então não está faltando praticamente nada. É só... Todos os trâmites estão andando direitinho, dentro do que se imagina, do que se deseja. Ou seja, se todo esse processo, a questão burocrática, a busca pela implantação do campus no Ipú, ela está em andamento e poderia esbarrar na falta de um terreno, como aconteceu em outras cidades aí que foi citado... O Icó. No Icó. Terra da Maria Bonita pede o Tique Pimenta para doar esse terreno, Maria. A atuação do terreno já tem aqui. Ia perdendo lá porque não tinha o terreno? Não tinha o terreno. Aí depois desse terreno, seria o quê? O recurso. E o deputado já está viabilizando os recursos. Não falta praticamente nada. O processo está andando normalmente. Essa é só questão de tempo, né, Chudé? Só questão... Pronto. Você disse tudo. Só questão de tempo. Essa é questão... É pego batido e ponta virada.